Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Os Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de ser responsável por um ataque cibernético que atingiu computadores em dezenas de países. Chamados de WannaCry, o ataque começou em maio e afetou operadoras de telecomunicações, empresas de transportes, organizações governamentais, bancos e universidades, principalmente na Europa. Autoridades americanas afirmam que o país comandado por Kim Jong-un está diretamente envolvido. Num artigo publicado no jornal americano Wall Street Journal, o assessor para assuntos de segurança nacional da Casa Branca, Tom Borsett, descreveu a disseminação do vírus como imprudente. A Coreia do Norte nega ter qualquer tipo de envolvimento no ataque. Na Argentina, a Câmara dos Deputados virou à noite numa sessão para votar a reforma da Previdência no país. Do lado de fora do Congresso, pelo menos 60 pessoas foram detidas, depois de confrontos entre as forças de segurança e manifestantes. A discussão das propostas para mudar as regras de aposentadoria na Argentina chegou a ser adiada por causa dos protestos. O governo argentino argumenta que as reformas são cruciais para enfrentar um rombo no orçamento. Os manifestantes, por sua vez, acusam o governo de querer cobrir o déficit às custas dos mais pobres. E pesquisadores nos Estados Unidos pedem que as forças de segurança parem de usar balas de borracha para conter multidões. Os cientistas alertam que esse tipo de equipamento pode causar lesões graves e até matar. Depois de analisarem relatórios de confrontos em mais de cinco países, entre eles Índia, Turquia, Reino Unido e Israel, pesquisadores identificaram que 3% dos atingidos por bala de borracha morreram e mais de 15 ficaram com lesões permanentes. O Maracanã é o estádio mais bonito do Brasil. O Flamengo é o time mais querido do Brasil. Essas imagens são das câmeras de segurança do Maracanã, que vazou para o Fantástico da Globo. Essas imagens são de todos nós. A Globo chama os torcedores de selvagens, vândalos, bárbaros, essa gente. Como a barbaridade dessa gente põe em risco a segurança de milhares de pessoas. A TV Afiada prefere chamar de selvagens não apenas os torcedores rubro-negros que queriam ver o jogo sem pagar, mas também os selvagens que destruíram o futebol brasileiro. Bárbaros são os que não pularam a catraca da CBF, um antro de ladrões. Selvagens são os políticos que não invadiram a Globo, um antro de ladrões que suborna os ladrões da CBF. Essa gente é o PMDB, que governa o Rio e assaltou o Maracanã. Essa gente é quem botou os jovens da Força Nacional no Rio para acabar com a criminalidade. Essa foi uma violência organizada a partir do Clube de Regatas Flamengo. Essa gente vai continuar impune. Os clubes, a CBF, o PMDB, a Globo e os comandantes da Força Nacional. E o brasileiro que ama o futebol? Não pise no Maracanã. Pise na cabeça dessa gente. O movimento dos pequenos agricultores, entidade que organizou a greve de fome contra a reforma da Previdência, organizaram um ato de recepção para o Frei Sérgio, um dos grevistas. O movimento também destacou o papel das mulheres na luta contra os retrocessos na vida dos trabalhadores. Parlamentares da oposição ao governo Temer fizeram questão de agradecer pessoalmente ao Frei Sérgio pela força que ele deu para a resistência que está sendo travada no Congresso. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Frei Sérgio! Frei Sérgio! O governo estava muito perto de conseguir os votos necessários para votar e a greve de fome constrangeu, mobilizou o país. Foi de norte a sul do país um sentimento de solidariedade muito forte. Eu creio que isso teve uma influência muito grande para que muitos deputados que já estavam se decidindo a votar tivessem desistido. Foi de fato a grande batalha entre o povo e o dinheiro. E por esse momento, pela primeira vez esse ano, o povo venceu. Um instrumento de resistência que é abraçado pelas mulheres camponesas, pelas mulheres do MPA, pelas mulheres também trabalhadoras da cidade, que viram no jejum uma forma de resistência que nos colocava como sujeitas, principalmente dos retrocessos, como sujeitas precarizadas nessa antirreforma, precarizadas na reforma trabalhista que já passou. Então, nós mulheres do campo, nós mulheres da sociedade, como sujeitos alvo desse retrocesso que está sendo implantado no Brasil desde o governo golpista, nos colocamos primeiramente nas trincheiras da resistência. Eu tenho certeza que os partidos de esquerda, os que estão na luta, os que representam os trabalhadores, os parlamentares, que representam trabalhadores e trabalhadoras, viram na greve de fome a força e a coragem para lutarem também dentro do plenário contra a reforma da Previdência. E esses, Frei Sérgio, a Josi, a Leila e todas as mulheres que fizeram a greve de fome junto com o Frei Sérgio, foram só mulheres junto com o Frei Sérgio, eu diria que foram, ele é um herói, heroínas realmente, fizeram um trabalho lindo lá, de convencimento, mesmo sem se alimentar, eles estavam convencendo as pessoas do porquê daquilo, que é para o povo não passar fome. É isso, era uma greve de fome para o povo não passar fome. Frei Sérgio e uma equipe do MPA, de lutadores sociais, nos deram um testemunho extraordinário. Dez dias de greve de fome no momento certo e ajudou a decidir essa parada com apoio de núcleos de greve de fome em todos os estados, praticamente, inclusive no Rio Grande do Sul, a decidir a suspender a votação, jogaram para fevereiro. Em fevereiro, estaremos novamente nas ruas com todos os instrumentos possíveis de desmascarar essa reforma do capital dos banqueiros. A greve de fome será uma delas. Dia 19 de janeiro, anote aí, é greve geral contra a reforma da Previdência. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.